Os três melhores mods pra deixar o teu Terraria muito mais bonito. Se você quer ter os shaders do Minecraft dentro do Terraria, você precisa do Lights and Shadows, que é um mod muito bonito, cara. Olha isso! O Improve Movement vai deixar o teu jogo muito mais fluido e parece que você tá se movimentando de verdade dentro do jogo, olhando pra todos os lados. E por último, um mod que adiciona uma funcionalidade bem legal pro jogo é o Weapons Out. Ele deixa tudo o que você tá usando na tua mão dentro do game. Bom, agora é só juntar e ligar todos os mods.